Bom pessoal, isso aqui é mais uma parada, agora estamos em Lindóia, Lago de Lindóia. Tá bonitinho aqui, tá legal. Essa administração nova tá mexendo bastante aqui, acho que vão reformar melhor isso aqui. Tem um lago bem gostoso aqui, ó, pontinha. Então isso aqui é mais uma das paradas do nosso itinerário. Lugar bem bonito. Tem um quero-quero ali, ó. E vamos procurar agora a subida para Águas de Lindóia. Bonito aqui. Seria mais uma parada vindo de Serra Negra. Parar aqui nesse lago. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.